Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo aqui no canal, desta vez, o que levar para uma viagem de férias na praia. Vamos comigo então? Lógico, óbvio, né? O que não pode faltar numa mala de viagem para a praia são os biquínis, é claro, né? Já estão ali arrumadinhos os biquínis e as saídas de praia dentro da mala, que não preciso mostrar, que é óbvio, né? Que todo mundo vai levar o seu biquíni e a sua saída de praia. Em, aqui em especial, eu estou levando dois maiôs e três biquínis, que eu vou ficar seis dias, mas um dia eu vou repetir, né? Alguns deles, óbvio. O que está ótimo também, né? Precisava levar tudo isso. Poderia levar uns três, estava de bom tamanho, que eu poderia repetir que isso é normal. Vou levar umas três saídas de praia, né? Uma diferente da outra. Vou mostrar aqui uma branquinha, que é tipo um vestidinho de malha, tricô. branquinha, assim, ó, que dá para você colocar com qualquer biquíni que vai ficar lindo. Então, eu estou levando uma de tricô, duas de tricô e outras, tipo uma rendinha. O que pode faltar na praia é, claro, um belo chapéu. O meu, esse aqui, tem gente que não gosta, né? Claro, quem não gosta, leva um boné, uma viseira, mas tem que ter alguma coisa para proteger do sol, né, pessoal? E o sol judia. Judia muito, principalmente o cabelo e a pele. Então, ó, nada melhor com belo chapéu. Eu gosto do chapéu, né, gente? Tem quem não goste, né? Lembrando, gente, que isso é no meu ponto de vista, tá? O que eu levo. Às vezes você tem um ponto de vista diferente, você levaria outras coisas, né? Mas é o tipo de roupa que eu acho que a gente precisa levar numa viagem dessa. Às vezes você não, às vezes você quer levar outro tipo de roupa, né? Então, é o ponto de vista da Rô, meu ponto de vista, tá bom? Claro que não pode faltar também, pessoal, esse shortinho podrinho, tá vendo? Pra você colocar... Às vezes você não gosta de ficar muito ali, né, disposta, exposta ali. Ali, então você coloca esse shortinho podrinho, pra você andar por lá, na parte de baixo, né? Então, eu tô levando esse shortinho podrinho, que eu acho que não pode faltar. Não pode faltar também, claro, shortinho jeans, né, pessoal? No meu ponto de vista. Isso daqui parece uma mini sai, mas é um short sai, ó. É um short por baixo. Então, muito legal pra você pôr com uma regatinha, depois que você voltou da praia, você quer dar uma vortinha de noite, assim, você põe com uma regatinha. E sai toda maravilhosa, com um lindo shortinho, uma linda mini sai. Lógico que eu não vou levar só esse, né, gente? Só tô dando o exemplo. Então, vou levar jeans também, aqui ó, tô levando shortinho jeans também, entendeu? Então, o que não pode faltar também, no meu ponto de vista, é um shortinho jeans. Vai levar um pijama, né, gente? Como que você vai dormir, né? Então, você vai levar pijama, óbvio. Pijama. E eu vou levar, pessoal, na praia, eu acho que a gente não pode... Não é que não pode, não tem necessidade de levar roupas mais formais, não existe nada disso. Na praia, minha filha, é tudo casual. Se você for ali num barzinho, num restaurante, um vestidinho tá de bom tamanho, entendeu? Aí, é claro, vou levar um vestido, vestidinho assim, ó, soltinho, todo fresquinho. Porque suponhamos que tá calor, né, gente? Porque é impossível que vai tá frio, né? Na beira-mar, porque mesmo que não tá sol, é muito mormaço, né, na beira da praia. Então, vestidinho, você quer sair à noite, vai num barzinho, vai num restaurante? Tenha vestidinhos pra você levar. Eu vou levar esse também aqui, que é mais elegante também, é em malha, ó, tricô. E esse é longo. Caso eu queira dar uma volta à noite lá, né, nos barzinhos, no restaurante, põe um desse longo, uma rasteirinha, acabou. Não precisa de mais nada. Outra roupa também super confortável pra você usar lá na beira... Não lá na água, né, gente? No mar. Tô falando isso à noite, quando você for sair lá, passear e tal. Levar roupas assim, ó, tipo uma pantacur. Roupas, é... Confortáveis, entendeu? Roupas confortáveis. Então, eu vou levar essa pantacur. Vou levar essa pantalona, que já é mais chique. No caso, assim, da gente fazer um churrasco no dia da virada, porque não vai ter fogos, não vai ter nada, mas nada impede da gente estar arrumadinha, né, gente? Na noite da virada. Então, pra noite da virada, eu vou levando como opção essa pantalona, que eu vou colocar com uma regatinha marrom, um brinco bonito, né, talvez um colarzinho. Vou tá chique para o réveillon. E réveillon não quer dizer que você tem que tá de branco. Se você quiser, você pode, mas não é... Obrigado, quer dizer, não é... Ninguém é obrigado tá de branco, né? E vou levar camisetinhos, assim, basiquinha, pra pouco sortinho, entendeu? Regatinhas. Regatinha eu acho que não pode faltar, né? O que mais aqui que eu não falei? Ah, e vou levar também uma saia longa, né? Pra você dar uma volta, né? Pra você sair mais bonitinha, mais arrumadinha. Olha, essa saia longa, linda, por sinal. Essa saia longa com uma regatinha branca. Olha aqui, gente, que milho. Não precisa de mais nada, gente. Olha que look lindo. Essa saia longa, clarinha. Entendeu? Pôr assim, porque saia longa a gente tem que usar por cima da brusa, viu, gente? Se pôr por baixo da brusa, fica parecendo uma olhinha mijona. Então, tem que ser por cima, olha que linda, uma rasteirinha branca. Uma rasteirinha branca, ó, de perolinha. Se você colocar uma rasteirinha que tenha, assim, uma perolinha, um strass, um laço, você já fica mais arrumada. Entendeu? Você já fica mais elegante. Óbvio que lá na praia você vai andar com sua chanela havaiana, né? Descalço, mas pra dar uma voltinha, por exemplo, visitar o aquário. Entendeu? Você coloca uma rasteirinha mais arrumadinha, assim, ó. Não precisa de mais nada, gente. Com o look desse da saia ou uma rasteirinha assim, ó, mais chiquezinha, com essa saia aqui, ó, cai como uma luva. Entendeu? Então, são os tipos de roupas que eu acho que a gente deve levar pra praia. Ai, será que eu devo levar uma calça jeans? Bom, gente, vocês sabem que eu sou a louca da calça jeans, né? E eu não me sinto bem se eu não tiver de calça jeans, parece que não sou eu. Então, pra garantir, eu vou levar uma, claro. Entendeu? Nem sei onde eu coloquei aqui. Eu vou levar uma calça jeans. Vou levar uma calça jeans, no caso eu queira vir embora. Nossa, tá sem passar, gente. Não repara, não. Vou passar ainda. Então, eu vou levar uma calça jeans, no caso eu queira vir embora de jeans e tênis, entendeu? Um jeans com uma camisetinha, um tênis, ok. Você tá bonita e casual, né? Uma camisetinha, uma calça jeans, um tênis, pode colocar um brincão, né? Dá um ajeitinho na cara, tá arrumadinho. Então, gente, acho que eu já mostrei tudo. Se, pessoal, eu gosto de ir com uma calça bem molinha, confortável, porque são muitas horas, né? Então, eu gosto de ir com uma calça tipo essa, assim, ó, confortável, molinha, com uma regatinha. E você vai tranquilo, volta, entendeu? E outra coisa, pessoal, sempre leve um casaquinho. Por quê? Porque, às vezes, dá um ventinho, dá uma chuva, dá um ventinho, você pode sentir um friozinho. Leve um casaquinho básico, né? Que dê com tudo quanto é roupa, com o shortinho, com tudo quanto é roupa que você vai colocar. Aí, você tá sossegado, minha filha. Se você sentir um friozinho, você vai lá, coloca o casaquinho, tá tudo certo, né? Então, eu acho que eu mostrei, basicamente, tudo que eu levo, entendeu? Não quer dizer que você tem que levar. É o que a Rô leva, o que a Rô acha que deve usar, né? Numa fé, em férias, à beira-mar. Então, é o que eu acho, que eu penso que deve usar. Se eu estiver enganada, né? Faltando alguma coisa. E outra, pessoal. Talvez o mais importante aqui, leve bastante, 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 bastante máscara. Pelo amor de Deus, se você... Aonde quer que você vá, leve bastante máscara. Às vezes, não dá pra você ficar lavando. Ó, essa necessaire tá cheinha de máscara, ó. Muitas máscaras. Então, leve bastante máscara, leve álcool gel, entendeu? Eu acho que é o mais necessário, né? Nesse momento que a gente tá passando. Então, é isso, pessoal. Ah, pessoal, esqueci. Tava esquecendo. Vou levar também essa blusinha, ó. Mais chiquezinha, mais quentinha. No caso de der uma esfriadinha, né? Mesmo que você coloque com shortinho jeans, você vai tá mais quentinha. Então, sempre leva uma blusinha mais fechadinha também. Porque ele nunca sabe, né? Como vai tá o tempo. Então, é isso. Acho que não esqueci de nada, não. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, de dicas. O que levar numa viagem de férias na praia. Se você gostou, dá aí o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva aí no canal. E um beijo. E até a próxima. E eu vou tá vlogando a viagem pra mostrar pra vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.